Por que você ainda vai ter um carro híbrido? As diferenças da sopa de letrinhas HEV, MHEV, PHEV? O que diferencia um carro híbrido pleno de verdade do carro híbrido plug-in, aquele que a gente põe para carregar na tomada de casa? Ou o novo híbrido leve, o carro híbrido de mentira? Pois vem comigo que nesta série de vídeos aqui do canal Rova Sobre Rodas eu vou lhe explicar tim-tim por tim-tim de uma forma bem simples e bem fácil para você poder explicar até para aquele seu amigo ou amiga que não entende nada de carros e é bom ele prestar atenção em você, na sua explicação pois o futuro do carro nacional, pessoal, será híbrido Vem comigo que eu lhe explico o porquê Até porque, em alguns estados como no Distrito Federal carro híbrido não paga IPVA em outros estados paga menos IPVA e aqui na capital de São Paulo, carro híbrido não tem rodízio você pode até imaginar que o rodízio foi implantado para reduzir o congestionamento mas não se engane, o real motivo da implantação do rodízio na cidade de São Paulo lá nos idos de 1997 era reduzir a poluição da cidade o que casa muito bem com o carro híbrido mas afinal, o que é um carro híbrido? um automóvel híbrido? como funciona um carro híbrido? basicamente, todo carro híbrido é um carro com dois motores um motor a combustão e um motor elétrico em geral, unidos por um acoplamento para unir a potência e a força dos motores até existem sistemas diferentes e que não necessariamente um está unido ao outro mas para frente vamos falar sobre ele um carro híbrido pode ser movimentado pelo seu motor a combustão pelo seu motor elétrico ou por ambos combinados trabalhando ao mesmo tempo e adicionalmente, o sistema de propulsão híbrida pode ter um gerador de energia adicional ao motor elétrico geralmente, o motor a combustão num carro híbrido híbrido trabalha no ciclo Actinson que é semelhante ao ciclo Otto o que é diferente neste motor é o tempo de abertura das válvulas que ficam abertas por mais tempo para maximizar a eficiência do processo de combustão e com isso gastar menos combustível que é afinal, o objetivo do carro híbrido? gastar menos combustível só que o ponto negativo é que neste ciclo Actinson o motor perde força e potência é comparado ao ciclo Otto convencional mas esta perda de potência por exemplo, neste carro híbrido da Toyota é compensada pelo motor elétrico do sistema híbrido ou seja, apesar do motor a combustão gerar menos força é compensada com o motor híbrido e na prática você não perde potência gostou deste design do novo Toyota Prius? então confere mais fotos dele depois lá no nosso Instagram do Rova Sobre Rodas no Brasil, para você ter ideia o único carro a venda que não é híbrido e usa o ciclo Actinson no motor a combustão é o novo Nissan Sentra lançado por aqui no ano passado já o motor elétrico é compacto e projetado para ser eficiente mas não se engane pois apesar de pequeno este motor elétrico produz força suficiente para movimentar o carro sozinho sem precisar ligar o motor a combustão o gerador, por outro lado é ligado direto ao motor a combustão e como o nome já diz né pessoal é responsável por gerar a energia elétrica para recarregar as baterias funciona como se fosse o alternador do nosso carro a combustão normal sempre que o motor a combustão estiver ligado o gerador vai recarregar a bateria e ele também funciona como o motor de partida ou seja, é o gerador que é responsável por girar o motor a combustão para dar a sua partida já o acoplamento é a peça responsável por interligar o motor a combustão ao motor elétrico e o gerador funciona com engrenagens externas que se unem ao motor elétrico e por engrenagens internas tipo planetárias para se ligar ao motor a combustão que pode ou não estar em funcionamento quem define se o motor a combustão estará ligado em funcionamento é a ECU a unidade de controle o computador do carro que é a unidade responsável por fazer todo esse gerenciamento dos motores definindo qual motor usar e como utilizar conforme a necessidade que você impõe ao acelerador do seu carro mas tudo isso só é possível graças ao sistema de baterias que são diferentes da bateria Moura o pioneiro que você encontra no seu carro a combustão baterias essas de solução ácida este sistema de baterias é usualmente de íons de níquel exatamente como as pilhas do controle remoto da sua TV ou no caso de carros híbridos mais modernos como o novo Toyota Yaris Cross que mostramos aqui no canal as baterias são de íons de lítio pois possuem maior densidade de energia e assim se tornam mais compactas como as baterias do nosso celular a mesma tecnologia que encontramos nas baterias dos carros elétricos independente do tipo da bateria é nessas baterias que se armazena energia para movimentar o motor elétrico ou os motores elétricos pois existem carros que além do motor elétrico na dianteira acoplado ao motor a combustão possuem o segundo motor elétrico lá no eixo traseiro fazendo assim que o carro além de ser híbrido seja um carro ou uma picape 4x4 como é o caso do novo Toyota Crown o sedã grande de luxo híbrido da Toyota neste carro a opção da Toyota em adicionar um segundo motor ao eixo traseiro foi feita para adicionar segurança ao carro em condições como chuva forte ou neve mas essa opção também foi feita por um segundo motivo que vai impressionar dar diversão ao volante sim é um Toyota de tiozão divertido de dirigir graças ao sistema híbrido pois esse sistema híbrido pode direcionar até 80% da potência para as rodas traseiras fazendo com que o carro se comporte como um carro de tração traseira como se fosse literalmente uma Mercedes uma BMW de tração traseira legal né? Gostou? Então já deixa o seu like de cara legal aqui para o canal para levar esta novidade a mais caras legais como você e depois confere lá no nosso Instagram mais fotos, mais informações sobre este carrão topo de linha da Toyota uma curiosidade pessoal que talvez você nem imaginava é que apesar desse sistema todo de baterias dedicado ao motor elétrico ela é literalmente só dedicado ao motor elétrico pois todo carro híbrido tem uma bateria comum de 12 volts como a bateria amor ou pioneiro que a gente tem no nosso carro a combustão pois ela é necessária para ligar a ECU o computador do carro ao ligar o botão de partida além de servir para acionar os demais sistemas elétricos do carro como os vidros elétricos, faróis e lanterna e para ser o mais eficiente possível todo carro híbrido vem com o sistema Start-Stop nativo aquele sistema que desliga o motor toda vez que você para o veículo e aqui que vem a primeira sacada da economia de combustível do carro híbrido pois depois de parar o carro a ECU, o computador do carro só vai ligar o motor elétrico para movimentar o veículo o motor a combustão só vai ser ligado se você precisar acelerar além da capacidade do motor elétrico ou no caso de estar na eminência de acabar a energia da bateria ou seja, se você pisar com tudo no acelerador o computador do carro vai entender que você precisa de força e vai ligar os dois motores mas no anda e para comum do trânsito que ele anda e para e para e não anda ele vai acionar só o motor elétrico usando energia acumulada na bateria ligando assim o motor a combustão apenas para atuar como um gerador e recarregar a bateria e a outra grande sacada do carro híbrido para ser tão econômico é que sempre que você para de acelerar desacelera ou freia o seu carro o motor elétrico vira um segundo gerador de energia funcionando como um freio elétrico convertendo essa energia de frenagem que seria desperdiçada na forma de calor nos discos de freio em energia elétrica recarregando a bateria e utilizando essa energia que seria desperdiçada para mover novamente o veículo e é por esses dois motivos pessoal que o carro híbrido é tão mais econômico na cidade do que na estrada o que parece estranho num primeiro momento né porque a gente acostumou a dirigir o nosso carro a combustão sabendo que na estrada ele é mais econômico no carro híbrido com esses sistemas todos de recuperação de energia é justamente o contrário ele é mais econômico de se andar na cidade então anota aí para não esquecer o carro híbrido é tão econômico e eficiente na cidade pois além de desligar os motores tanto elétrico como a combustão quando você para o veículo ele recupera a parte da energia na frenagem ao parar o veículo e se você não pisar muito no acelerador ele nem vai ligar o motor a combustão e vai funcionar só com o motor elétrico para iniciar o movimento do veículo aproveitando sempre a energia armazenada na bateria ao invés de queimar combustível no motor convencional a combustão toda vez que você precisa movimentar o carro no anda e para do trânsito mas lembrem que lá no começo do vídeo eu disse que existem outras formas de montar o quebra-cabeça dos carros híbridos como por exemplo a nova Tiguan europeia da Volkswagen em que o motor híbrido é turbinado e funciona no ciclo Miller que também você pode conferir depois que tem vídeo aqui no canal dessa Tiguan o objetivo deste arranjo híbrido turbinado não é apenas ser econômico mas também ser potente conferem lá depois deste vídeo porque para mim este sistema que a Volkswagen colocou na Tiguan é o melhor dos mundos unindo um motor turbo compacto e um motor elétrico trazendo desempenho e economia ao mesmo tempo e lembra que eu mencionei lá no começo do vídeo que usualmente o motor elétrico está ligado ao motor a combustão? pois então no caso do novo Honda Civic que você também pode conferir que tem vídeo aqui no canal o motor a combustão funciona sempre em separado do motor elétrico eles nunca estão acoplados juntos funcionando para movimentar o carro na cidade o motor a combustão funciona apenas como gerador de energia elétrica ou seja ele está sempre numa rotação de máxima eficiência para gerar energia apenas se necessário para mover o carro pelo motor elétrico e na estrada quando você literalmente passa de 100 km por hora o motor elétrico para de mover o carro e o motor a combustão se acopla automaticamente por uma embreagem passando então a ser ele o responsável por movimentar o Civic bem diferente né? confere lá então depois o vídeo do novo Civic porque esse sistema diferentão faz o novo Civic híbrido andar forte como o antigo Civic SI ou que o Civic Tour em turbinado que tínhamos na geração anterior só que ser mais econômico que um monte de carro ou todos os carros 1.0 que temos por aí mas afinal por que o seu próximo carro será híbrido? por causa do programa mover mobilidade verde e inovação as novas regras brasileiras que substituem o programa Rota 2030 no direcionamento da produção de veículos no Brasil de acordo com Igor Calvete diretor da Anfávia Associação das Montadoras de Veículos o programa mover foi muito bem recebido pela indústria automotiva e foi mesmo é só ver os recentes anúncios de investimentos no Brasil a GM, a Chevrolet que se especulava que iria até abandonar o Brasil seguindo o caminho da Ford não só reafirmou que fica no Brasil como vai investir 7 bilhões de reais em uma nova linha de produtos com carros híbridos a Volkswagen foi além e anunciou investimentos de 9 bilhões de reais para fazer 16 isso mesmo 16 novos carros no Brasil com tecnologia híbrida elétrica e flex os anúncios híbridos pessoal não são coincidência são obrigações do programa mover pois para terem créditos nos impostos e não pagarem multas os carros à venda no Brasil de agora em diante precisarão ser mais eficientes e gastar menos combustível além de poluir menos o meio ambiente logo as montadoras estão correndo para lançar nos próximos anos carros mais eficientes e híbridos de todos os tipos gostou de conhecer mais a fundo o sistema de um carro híbrido? então já se inscreve aqui no canal para não perder a série de vídeos sobre os carros híbridos onde falaremos dos híbridos leves e dos híbridos plug-in aquele que você pode ligar na tomada de casa compartilhe este vídeo com o seu amigo com a sua amiga para poder entender melhor o futuro que vem por aí vejo você aqui nos comentários pois eu quero saber qual carro híbrido você gostaria de comprar ou qual carro híbrido você gostaria de ver aqui no canal enquanto isso vejo você aqui nos próximos vídeos que apresentamos aqui no canal escolhidos especialmente para você e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal